Passadas três décadas de movimento dos trabalhadores rurais sem terra, é possível dizer que muito mudou. E essa mudança está na forma como o Brasil passou a ver os trabalhadores sem terra. Está na mesa de cada brasileiro que come o alimento produzido por esses camponeses. Está nas associações e cooperativas que trabalham de forma coletiva para produzir alimentos sem transgênicos e sem agrotóxicos. Está na agroindústria que melhora a renda e as condições de trabalho no campo, mas também oferecem alimentos de qualidade e baixo preço nas cidades. Assim, nós sobrevivemos e as cooperativas, graças à luta e à organização dos assentados, as duas existentes estão bem economicamente e com perspectivas ótimas de futuro. Houve uma mudança na estrutura e na luta de classe no campo. Portanto, aquela luta em que o MST e o Sem Terra faziam contra o latifúndio improdutivo e essa luta produzia a construção de assentamentos numa perspectiva de democratizar a terra, ela foi importante e é importante na construção da história. Porém, esse aspecto, somente o aspecto da democratização da terra, ele é insuficiente para enfrentar as demandas políticas que a reforma agrária cumpre nesse papel. Porque hoje, além de democratizar a terra, é preciso enfrentar numa perspectiva de discussão de modelo de produção. Um outro país que construímos com escolas públicas em acampamentos e assentamentos que garantem o acesso à educação a mais de 160 mil crianças e adolescentes e que alfabetizaram mais de 50 mil jovens e adultos nos últimos anos. Ou ainda, nos mais de 100 cursos de graduação em parceria com universidades por todo o Brasil. O Movimento Sem Terra se propôs de trabalharmos a formação dos nossos jovens, além da formação humana, a formação profissional para contribuirmos nas áreas da reforma agrária, também o curso de agronomia, que estamos construindo ele com a fronteira sul. E os outros cursos que já encerramos e os que estamos em andamento são com o PRONERA, o Programa de Educação na Reforma Agrária, e a parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do Campus Sertão. A escola, assim, o objetivo dela aqui dentro da área de assentamento é a questão de ajudar a comunidade e a questão dos agricultores também a que as crianças tenham mais incentivo e permaneçam no campo. Principalmente a questão da juventude. A juventude tem no educar como um espaço de encontro e para eles poderem se articular para as lutas deles. Tanto a juventude do MST como os nossos jovens do MST que militam no Levanta da Juventude. Então, eu acho que a escola cumpre, nesse sentido, o seu papel, que não é só formar o educando profissionalmente, mas formar ele como ser humano e ir para a vida, que eu acho que o mais importante é a formação para a vida. O país que queremos construir para todos já está presente hoje.